Um tambor usado para armazenar barras de maconha foi apreendido durante uma operação policial que contou com o apoio de cães policiais. Contra um dos suspeitos, foi cumprido o mandado de prisão por crimes, entre eles homicídio. Isso aconteceu em Governador Valadares. O feriado de Natal foi marcado por uma apreensão no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. As 11 barras de maconha, que pesam aproximadamente 10 quilos, e as quase 70 pedras de craque foram encontradas dentro de um tonel com a ajuda das cadenas de faro, perla e atena. Ainda durante a ação policial, foram recolhidos o tambor que estava com os entorpecentes, um celular, mais de R$ 370 em dinheiro, uma balança de precisão e plástico para embrulhar a droga. A equipe estava a patrulhamento e recebeu denúncia acerca de um intenso tráfico de drogas que estaria ocorrendo na rua Manaus. Foi montado uma operação com a equipe Roca e Tático Móvel. E durante a operação foi abordado dois indivíduos já conhecidos no meio policial. Durante buscas, foram aplicadas as cadelas perla e atena, e elas lograram esse em localizar um tonel onde continham mais de 10 quilos de droga, sendo maconha e craque, e na aposta dos autores aí tinham uma grande quantia de dinheiro e craque também. Os dois homens têm passagens pela polícia, segundo o boletim de ocorrência. Contra um deles, haviam mandado de prisão por envolvimento em alguns homicídios na região de Governador Valadares. Já o outro homem veio fugido de Ipatinga, no Vale do Aço, e estava envolvido com o tráfico de drogas aqui na cidade. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia de polícia civil. Os materiais retirados de circulação foram levados para a delegacia. A maioria das apreensões é resultado de informações anônimas da população via canais de denúncias 181 e 190. E lembrando a população aí que caso deparem com alguma situação aí que precisem de passar, repassar para a polícia militar, pode nos acionar através do telefone 190 ou 8.1. O que importa é a informação e não quem você é. E aí Obrigado.